Byron com a skin do Itadori, vamos ver se combinou essa brincadeira aqui. O visual tá igualzinho o Itadori, né? Obviamente, pô, os efeitos ficaram legais, hein? Ficou bom assim mesmo, velho? Ou isso daqui é edição demais? Não sei, tô gostando do que eu tô vendo, tá? Mas nesse vídeo aqui a gente vai reagir a ser skin do Itadori. Na versão aí, a skin do Byron, né? Com a collab aí do Jujutsu, onde ele vai se tornar o Itadori. Pra você que não sabe, essa collab começa agora no dia 1º de novembro. Já reagia a do Gojo no Kongming ali. E, pô, pra mim foi uma das melhores que eu vi nos últimos tempos. Eu gostei demais dos efeitos. Se você não assistiu ainda, vou deixar linkado nos cards aí pra você assistir logo depois desse vídeo. Enquanto isso, vou pedir pra você também deixando aquele likezão pra fortalecer. Se inscrever no canal se não for inscrito. Porque tamo com a metinha de chegar aos 70k até o final do ano. Então, se você puder se inscrever e mandar pra mais alguém, vai ajudar demais. Então, depois de fazer tudo isso, let's bora. Vamos ver como é que ficou, né? Dentro do game, vamos ver os efeitos. Se tá aprovado. Pô, a do Gojo colocou um nível lá em cima, mano. Não sei se vai ser tão bom isso daqui, não. Pô, a animação de entrada tá legal, tá? Tá legal, velho. Os caras mandaram bem. Gostei, velho. Gostei. Eu não presto tanta atenção em animação de lobby, mas tanto essa como a do Gojo estão no nível muito bom. Acho que as equipes ficam até muito melhor que a do Gojo. Ataque básico. É! Eu acho que aqui, assim, ataque básico não tem muito o que fazer. O que chama atenção é os movimentos de luta, né? Isso daqui é uma coisa que eu me preocupava bastante, né? De repente, eles colocarem o Byron aí com umas características, ou melhor, colocar o Itadori meio parecendo com o Byron e ele ficar meio durão. Sendo que o Itadori não é assim, né? Então, pelo que eu tô vendo aqui, ó, tá bem fluido. Dá umas animações de luta mesmo. Soco, soco, chute. Gostei. Gostei. Simples, mas eu gostei. Ó, ataque básico melhorado. Caramba, ele fica com os punhos aqui. Ó, muito legal, tá? Muito legal essa sacada deles aqui. A mão dele ficar com as chamas ali. Ficou muito bom, velho. Gostei, gostei. Isso daqui eu gostei. Isso daqui é a primeira skill dele, né? Simples. Simples, só que ele melhorado ficou mais bonito, tá? Ele usando só a primeira skill aqui, ó. Ó, só lá no padrãozão. Ficou legal. Legalzinho, não tem muito o que fazer, né? Ele sem as stacks, né? Sem estar estacado. Agora ele estacadão, bonitão. Gostei. Ficou mais bonitinho. Ficou mais chamativo. Legal, legal. Gostei, gostei. Esses efeitos na tela estão bem legais, né? Vem uns negócios de anime, assim, muito louco. Aqui o porradão no chão, né? A segunda skill dele. Dá o porradão. Cara. Ô, ele na versão ali estacado fica bonitinho demais, tá? Gostei. Ó, só lembrei agora também, velho. Tem tutorial de Byron aqui no canal. Pra você que não sabe, a gente trouxe aí um Pro Player pra ensinar como é que joga de Byron. Faz um tempo já, mas o tutorial ainda tá atualizado. Vou deixar linkado nos cards aí pra você que quer aprender a jogar de Byron. Tem de Kong Ming, tem de Byron. Então todos os heróis que vão chegar nessa colabição não tem de Garo. Quem sabe a gente não traz alguém até o final da semana. Mas tem dos dois aí pra você aprender e já começar bem. Pra você que não sabe ainda jogar tão bem com os heróis. Ó. Gostei, gostei dos efeitos animados. Cara, a ultimate é bonita. Mas é simples, né? Bonita. Simples. Ó a áurea dele em volta ali. Ficou legal, mano. Ah, agora quando ele tá estacado fica bem mais bonito. Os efeitos da ult, pô, melhoraram demais, tá? Melhoraram demais, mano. Ficou bem mais bonita. Mostra aí em um player, ó. É bonitão. E, pô, quando ele cai no chão a mão dele você vê que ele fica meio que ali de quatro. É, ele fica aí numa posição diferente enquanto tá no chão. E aí, de repente, ele levanta. Pô, gostei, velho. Pra você que não viu aí, ó. Só pra ver que eu não tô maluco, ó. Ele fica ali, se apoiando e depois levanta, tranquilo. Gostei, gostei também. Olha ele combando. Caramba, ele deu mortalzinho pra chegar. Ah, bonito, guys. É, não tem muito como enfeitar, né? É uma skin... É o Byron, né, mano? O Byron não é chamativo, né? Tá legal, pô. Aqui eu somei em Byron. Somei em Byron. Se eu cair no top, eu vou jogar com essa skin. Vamos ver ele se movendo. Mano, ele de costas, assim, é genial, tá? Esse tipo de sacadinha, skin, faz muita diferença. Principalmente pra quem acompanha o anime, pra quem gosta desse tipo de coisa. Faz uma... Pô, é uma sacadinha legal. Tuíno correndo um rio de costas, assim, bem no estiletador, mano. Muito bom, mano. Papo reto, muito bom. A do Gold também tem uma. Mas é um dele parado, né? Legal. Ah, padrãozona, né? Tá. E o recall dele? Ele sentado no sofá. Achei, cara, legal também. Ficou bom recall. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Curti. E vamos ver como é que fica na partida aí, com os efeitos e tudo mais, combando em todo mundo. Combando na Milady, né? Coitado da Milady. Tão fraquinha aí, tão sendo combada. Cara. Seguinte. Seguinte. Vou soltar aqui, ó. Vou baixar só pra gente dar um vereditozinho legal. Vou falar pra vocês. Como a skin do Gojo ficou no nível muito alto, essa daqui parece mais baixa. E eu já vi uma galera comentando também, falando, pô, a do Byron ficou muito pra trás comparada com a do Gojo. É porque a do Gojo é muito alto o nível. Então jogou lá pra cima. E essa do Itadori, qual o problema? O Itadori, ele é um herói muito simples, né? Ou melhor, o Byron é um herói muito simples. Então não tem muito como você fazer vários efeitos. Pô, o Kong Ming tem orb em volta, tem ultimate, dá pra fazer um monte de explosão, um raio na tela. O Byron não tem muito como fazer isso. Então o que eles fizeram foi melhorar quando o Byron tivesse tacado, né? Então o Itadori, ele vai ter umas versões diferentes quando tiver estacado. Gostei. Acho que é a melhor skin do Byron, com certeza. Pra mim, na minha opinião, é a melhor skin do Byron no jogo. É uma boa skin, só que ela vai ficar abaixo do Gojo por questões do herói. Se fosse um outro herói no game, talvez daria pra colocar mais coisas. Como não é, aí não tem muito o que fazer. Vai acabar ficando desse jeito mesmo. Mas eu acho que essa daqui é uma nota 7,5,8. E a do Gojo é um 9,9,5. Tá? Na minha opinião ficou desse jeito, mas quero saber a sua opinião nos comentários. os caras me falam. Se gostou, não curtiu, pretende pegar alguma delas. Qual que você gostou mais? E vai sair em breve aí o da Garo, da Meimei, pra gente ver e ter um veredito de qual ficou melhor. Tá? Mas quero saber a sua opinião nos comentários. Se for nos comentários, esquece de deixar aquele like baroto, inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença. Espero te ver em um próximo vídeo.